No próximo capítulo da novela Alma Gêmea, Agnes, Julián, Adelaide e Sabina discutem sobre uma sessão de hipnose de Serena. Serena viu uma rosa branca coberta de sangue, o que deixou Agnes surpresa e admirada, pois sua filha Luna, no último dia de vida, recebeu rosas brancas do marido Rafael, e se feriu com um espinho. Julián comenta que Serena viu muitas coisas sobre sua vida enquanto estava hipnotizada. Adelaide confessa ter evitado dar informações sobre o passado de Serena para não influenciar o tratamento, mas Julián entende que isso, é natural para testar a autenticidade das memórias. Julián menciona que não faz muitas perguntas antes de iniciar o tratamento, para evitar influenciar os pacientes. Adelaide e Agnes discutem sobre a possibilidade de Serena ter lembranças da vida de Luna. Adelaide acha que é uma evidência, enquanto Agnes sugere que pode ser coincidência, ou que Rafael contou a Serena, que fingiu lembrar. Julián acredita que Serena não estava fingindo. Agnes, no entanto, expressa ceticismo, insinuando que Julián quer acreditar muito nessas memórias, porque é seu trabalho. Adelaide defende Julián, e sua assistente, enquanto Agnes se desculpa, mas não consegue suportar a ideia de sua mãe, de que sua filha pode ter reencarnado no corpo de outra pessoa. Ela então se retira da conversa. Ciro e Agnes discutem sobre a presença do médico, e sua assistente, trazidos pela mãe de Agnes, na casa. Agnes está nervosa, porque sua mãe está determinada a provar, que Serena pode lembrar de sua vida passada como Luna. Ciro percebe que isso a, deixou com os nervos a flor da pele e menciona, que sua mãe acredita que Serena é, de fato, Luna. Agnes expressa seu ceticismo, mencionando que não acredita na reencarnação. Ela comenta que o médico mencionou Serena falando sobre uma rosa suja de sangue, coincidindo com o dia, em que sua filha Luna morreu, quando ela picou o dedo, e manchou uma rosa branca com sangue. Ciro pergunta se isso, não significa nada para ela, mas Agnes insiste que Rafael deve ter contado a Serena sobre isso. Ela conclui que essa coincidência, não é suficiente para abalar suas convicções de toda a vida. Robert Val e Dalila conversam sobre um contrato, e a suspeita de Dalila, de que Raul esteja envolvido na situação. Robert Val menciona que o plano deu certo, com a mãe de Dalila aceitando o contrato, mas Dalila está preocupada, que alguém possa ter uma cópia dele. Ela também expressa sua desconfiança sobre Raul estar por trás dos problemas que estão enfrentando. Robert Val revela que está contente por Dalila não ter comprado a casa, apesar de Raul ser responsável pelo despejo, pois ele não gostaria de morar em uma casa comprada por Raul, devido ao seu orgulho. Dalila critica essa atitude, chamando-a de burrice, mas Robert Val insiste que é uma questão de dignidade, e que ele não aceitaria o dinheiro de Raul. Ele enfatiza sua responsabilidade de cuidar da criança que Dalila está esperando. Dalila pergunta se Robert Val realmente gosta do filho que ela vai ter, e Robert Val afirma que já sente, como se fosse seu próprio filho, pedindo permissão para sentir o bebê. Eles compartilham um momento íntimo, quando Dalila sente o bebê chutar, expressando sua gratidão por Robert Val gostar do seu filho. Serena, Terê e Hélio discutem sobre a verdade, e a mentira em relação a um incidente envolvendo a mãe de Hélio. Terê menciona que Serena ia dizer a verdade, e Serena confirma que não sabe mentir, e que ia contar sobre a mãe de Hélio engolir o papel. Hélio interrompe Serena para evitar que ela falasse, justificando que a mentira foi por uma boa causa, para salvar a casa. Serena, no entanto, questiona o conceito de mentir por uma boa causa e expressa sua tristeza por viver em um mundo onde mentir pode ser considerado bom. Hélio pede a Terê, para esperar do lado de fora e fecha a porta. Ele então pergunta a Serena sobre sua experiência com o doutor. Serena relata que foi uma experiência linda, em que ela lembrou de muitas coisas, inclusive de uma rosa branca manchada de sangue. Ela descreve que sentiu uma angústia profunda, seguida por uma grande sensação de paz, porque sente que está se aproximando cada vez mais de seu próprio coração. Vera pede a Eduardo para não beijá-la ali, pois não é apropriado, especialmente considerando que ele é casado. Eduardo tenta justificar sua ação ao mencionar, que todos sabem que sua esposa está doente. Vera, no entanto, insiste que, mesmo assim, eles não podem ter um romance. Eduardo, suspirando, expressa seu desespero com a situação, questionando se terá que passar a vida correntado a uma pessoa doente. Vera responde com uma reflexão sobre a vida, afirmando que a vida é o que é, e que nem sempre escolhemos o fardo que temos que carregar. Após um suspiro, ela decide entrar. O diálogo termina com Eduardo suspirando, refletindo sobre a conversa. Vera encontra Alexandra chorando. Alexandra confronta Vera, acusando-a de se aproveitar da sua doença para beijar seu marido, Eduardo. Vera admite que o beijo aconteceu, e promete que não se repetirá. Alexandra, furiosa, afirma que sempre soube, que Vera era sua inimiga desde o início. Nair, a enfermeira, sugere que talvez Alexandra e Eduardo devessem mudar de apartamento, mas Alexandra recusa a ideia veementemente, declarando que não vai sair de lá, e deixar que os dois continuem, se encontrando pelas suas costas. Ela ameaça Vera, dizendo que, se ela continuar correndo atrás de seu marido, vai acabar com ela. Mirna faz uma piada sobre um pato, insinuando que seria um bom par para Doralice, que é uma pata. Ela está rindo e parece achar a ideia engraçada. Jorge tenta explicar a situação para Crispim, que está visivelmente irritado e confuso com a situação. Crispim pergunta por que Jorge está trazendo presentes para a irmã de Mirna e demonstra sua preocupação com a situação. Mirella e Gumercindo conversam sobre a paixão de Gumercindo. Mirella pergunta se a jovem corresponde ao amor dele, e Gumercindo se gaba de suas qualidades e charme. Felipe entra na conversa e faz uma piada, sugerindo que está com ciúmes de Gumercindo, o que é recebido com risos. Mirella revela que Gumercindo está apaixonado por alguém, que tem um corpão de violão, e Felipe brinca sobre a aparência de Gumercindo, destacando a falta de bigodes. Gumercindo tenta se defender, afirmando que é irresistível, e o diálogo termina com risos de Mirella. Cristina diz a Rafael, que quer jantar no restaurante de Olívia para comemorar sua gravidez. Rafael concorda, sem muito entusiasmo. O advogado explica para Raul, que se não conseguir outra cópia do contrato, não poderá provar que comprou a casa. Serena e Katia conversam sobre as dificuldades que Katia está enfrentando devido a um relacionamento complicado. Katia revela seu sofrimento, e a razão por trás dele. Um homem mais velho que prometeu casamento, mas se afastou quando descobriu, que ela tinha uma filha, Ritinha. Katia se sente humilhada e ameaçada por ele. Serena aconselha a manter sua dignidade, e a considerar queimar as pontes com o passado, uma metáfora para cortar laços, com o que está impedindo seu progresso. Ela sugere que enfrentar o futuro, mesmo com dor, pode ser melhor do que permanecer no passado doloroso. Katia finge estar interessada em Gumercindo, e Nina sofre. Alexandra tenta matar Vera. Cristina fala para Olivia que está grávida. Gumercindo vai ao encontro de Katia. Katia sugere que Gumercindo tira a camisa, para se sentir mais confortável, mas a situação rapidamente, se torna desconfortável para ela. Gumercindo, aparentemente, está tendo dificuldades, e Katia pede que ele saia de cima dela, indicando que se sente sufocada. Gumercindo se desculpa e promete melhorar, enquanto Katia expressa sua esperança de que ele consiga. Olivia acusa Cristina de estar dando um golpe em Rafael. Felipe conta para Serena que Cristina está grávida. Ela fica muito triste com a notícia da gravidez decide conversar com Rafael. Cristina ameaça bater em Olivia e afirma, que ainda se vingará dela. Alexandra está em um estado de extrema agitação e raiva, acreditando que Vera beijou seu marido. Ela expressa sua frustração e desejo de machucar Vera, para que seu marido não a ache mais atraente. Nair intervém, tentando acalmar a situação, e levando Alexandra para dentro, oferecendo um calmante. Débora avisa Serena que Rafael não está, e a manda parar de procurá-lo. Serena avisa que não vai desistir. Serena vê de longe Rafael e Cristina juntos e fica arrasada. Serena avisa Serena. Serena avisa Serena. Serena avisa Serena.